E aí pessoal, beleza? Seria essa a origem dos pokémons, dos Pocket Monsters? Monsters My Pocket, monstros no meu bolso do Nintendinho, esse aqui eu vi no canal do Alan, virtual gameplays detonados, assim, muito massa. Hoje vai ser uma degustaçãozinha, né? Nós temos Vampire, mas eu não consigo trocar a ponta. Então é Vampire, acho que o Frankenstein deve ter que liberar ele, talvez, alguma coisa. Somos mini monstros assistindo TV. Monsters My House, beleza, vamos ver o que o vampirinho vai dizer aqui. Opa, ele tem salto duplo? Beleza. Ele só salta? Ah, não, ele bate, salta e bate. Oh, moleque, tá vindo uns zumbizinhos, tá. Por enquanto, por enquanto tá tranquilo. Caminha e bate? Ai, caramba, dá pra saber? Outro jogou uma bocha na minha cara. Ah, vou morrer. Achei uma chave. Será que é essa chave que tem que pegar, não? Ah, não. Ah, já foi metade da minha vida. Aí. Ah, não consigo voltar. Olha aqui, rapaz. Sem querer eu vim por cima. Ah, moleque, aquela vidinha boa. Ah, ah, as vezes tu não sabe onde é que tu tá no jogo, né? Principalmente eu. Ah, a bruxa é o maior jeito. Acho que peguei a bruxa. Ih, tá acabando a minha vida. Cadê o chão? Ah, morri. Volta aqui. Volta aqui, né? Ah, beleza. O pior é esse que joga a cabecinha. Ele faz um boliche e eu sou péssimo em desviar das coisas. Ah, rapaz, pensando o quê? Façamos, olha aí, do primeiro stage. Ah, moleque. Enquanto for a zumbizada, tá tranquilo. Eu não posso voltar, nem adianta eu esperar pra pegar essa vida depois. Eu não tenho capacidade de voltar no cenário. Olha, ele tranca. O cenário vai me empurrando. É muito pressão. Eita, pô. Ah, rapaz, pensando o quê? Aqui, aqui é a Drácula. Ah, caramba, moleque. Uhul. Caramba, moleque. Que massa, rapaz. Vai acabar no colchão. Ah, Drácula. Ah, moleque. Tá vendo esses voadores? Isso é um chato. Eita, pô. Olha, ferrosa. Os monstros não resistem muito. É um poderzinho do Drácula aqui e já era. Tchau. Fui. Eita. O problema é as faquinhas no pulo. Ah, não. Revive, revive, revive. Ah, moleque. Ah, não acredito que matei o cara. Não acredito que matei um boss de cara. Rapaz, tá pensando o quê? Tá pensando o quê, rapaz? Ah, moleque. Matei o boss. Passei de fase. Nem acredito. Cara, achei legal esse joguinho. Bom, eu já tinha achado legal, só que o Alan tava roubando, rapaz. Tava com vida infinita. Daí não dá jeito. Eu preciso morrer. Pra gameplay fluir. Eu preciso morrer. Esse fantasma com a letra B na cara. Se acharam tinha que ter algum fundamento, né? Seria mais legal. Eu tô na cadeira. Eu não consigo subir na mesa. Eita, pô. Acho que ganhei uma vida. Ah, moleque. Só pros monstros. Tá me aguentando aqui, ó. Já tá bom. Ah, rapaz. Pensando aqui. Buenas. Ah, agora não tem volta. Será que eu entro na xícara? Não. Esse é muito legal. Eita, pô. Eita, pô. O bichinho só violenta. Gostou ruim de açúcar monstro. Eita, pô. Ele é um catarro monstro. Passei. Boa. Ah, vamos na pia. Cara, a gente tava explorando a casa. A temática desse jogo é... A gente deve ser monstrinhos de brinquedo. Cara, ficou muito bacana. Ah, não. Ovo podre. Ovo choco. Já fedeu. Eita, pô. Complicou o bagulho. Ah, foi pro saco. Complicou, complicou, complicou. Eita, pô. Sai pra lá. Ah, moleque. Encheu a tela. Complicou. Na verdade, tem um... Um inimigo que já atira coisa aqui. Ih, foguinho. Ah, droga. Posso tomar dano de fogo também. O jogo pelo menos tá oferecendo aqui umas vidinhas. Ah, dá pra quebrar o... Só eu mesmo que não pensei que dá pra quebrar o... Sai pra lá, sai pra lá. Boa. Ah, me congelou. Ah, tá difícil. Ah, não, foi pro saco. Levanta, levanta. Tem vida zero? Tem vida zero? Não. É, já deu game over. Não acredito. Vamos ver. Ah, droga Vamos mais uma vez Fazer mais uma tentativa É isso, só vem Ah, maldição Agora é questão de honra Quero chegar naquele boss Nem que seja pra morrer, mas eu quero chegar Só vem, só vem Enchi a tela de inimigo Aí, só vem Minha vida é cheia, então Ah, eu posso atacar os ataques do bicho também Isso é legal Ai, você tem que acertar Ah, esse cachorrinho verde aqui Tá me tirando Agora sim, vamos cuidar pra não morrer aqui Que a gente chega com o boss, tem bastante vida agora Eita, pô A gente tava com bastante vida Ah, o ovo quica e me acerta Tá doido Ah, não, maldito Eu tô perdendo vida Vai, 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 vai Vai, rapaz Tchau, tchau Beleza, vamos de novo, vamos se recuperar aqui, deu uma bugagenzinha básica né, quem joga no serviço já deve ter passado por isso, ai vamos matar esses bichaiados, só vem, só vem, mostre nojento, é injusto, o nosso bonequinho pega fogo, deles não, ai ai moleque, ganhei uma vedinha, ai, eita, ah, tomei dano dessa alvarada, ah, maldição, morre, morre, acho que não pode ser na ignorância, ah, droga, deu um pó de diamante, ah, moleque, queimou até o monstrego da geladeira, tá pensando o que, ah, moleque, conseguimos, olha ai, quem diria que conseguimos passar de duas fases, agora que vier é lucro, pessoal, cruises for underground, underground é, na rua, eita, eita, uma abeia louca, não, ah, maldição, tem um dragãozinho ali, rapaz, esse lugar aqui é muito violento, ah, esse dragãozinho que dá duas pancadas, joga, essas moscas ai tem que ser uma só, vamos ver, beleza, aguentei, aguentei, o que é isso, o que é isso, bola de gol, rapaz, eu sou muito pequeno, ah, moleque, tô pensando que, ah, tomei o bafinho de fogo do bicho, bom, moleque, ei, monstrego, ah, vampiresco, os vampiros se divertem também aqui, rapaz, pensando que, ah, passei, ah, moleque, para não de cair, moleque, que é de esgoto, agora morro de queda, não, mas dano não também, tá, não consigo subir, estranho né, tem minha escadinha ali, e eu não consigo subir, ó, essa daqui já tem que tomar dois danos, a água me machuca também, ai, coleçãozinho, só vamos, só vamos, ah, socorro, você é peixe, os peixes querem me matar, eu, ai, coleçãozinho, só vamos, só vamos, ah, socorro, você é peixe, os peixes querem me matar, eu, agora, agora nasco, ah, não, 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 vai me derrornar, agora, sai, não, 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 não me der personalities, bicho mardito, aí, ah, voltei no mesmo lugar, aí, ó, pensa, ah, será que tem mais um boss? Cadê o bicho? que diabo sai daí mensagem da clara maldita não foi muito que nem louco eu devia ter pensado pra que mas dessa vez não vai ter um continue de continue foi só pra demonstrar o joguinho de novo muito divertido, rapaz, me surpreendeu mesmo, assistindo o aula eu já vi que era legal, mas jogando a gente vê que é melhor ainda, certo? joguem os joguinhos, pessoal não deixem esses joguinhos morrerem não deixem os joguinhos no esquecimento vale a pena o Nintendinho, Master System, Mega Drive Super Nintendo, Play 1 Play 2, 64, Game Boy Game Boy Advance, Nintendo DS enfim, joguem é diversão, relaxa a mente, certo? espero que vocês tenham curtido, muito obrigado a atenção, pessoal desculpa a nubagem e aquela mensagem da clara trabalhando no jogo já falei demais e até a próxima o que vocês tenham curtido, muito bom? o que vocês tenham curtido, muito bom? Ah, ah, ah